Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Estamos aqui a dar algum tempo para as pessoas irem entrando. Bom dia. O que mais agradeço a todos os presentes. Bom dia. 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 Estão a ouvir? Ok. Estava a dizer que estávamos só à espera que entrem mais pessoas. Neste momento nós vamos fazer o lançamento do webinar do empreendimento de Vilas do Carmo. Vai haver uma parte em que vamos responder algumas questões. Para ser mais fácil eu iria pedindo às pessoas que colocassem as questões no bate-papo. Ok? Nós vamos ver depois quais são as questões que estão a ser colocadas e vamos tentar responder a todas. No final também para quem quiser receber as informações sobre o webinar e neste caso sobre o empreendimento deixem também o vosso e-mail. Nós depois vamos enviar todo o que é material de marketing bem como as tabelas de preço etc, etc, para vocês terem conhecimento dos produtos que ainda estão em comercialização. E mesmo que tenham alguma dúvida que nós não tenham, durante este webinar não seja possível esclarecer, também não há qualquer problema. Deixem o vosso e-mail, deixem a vossa questão. Nós vamos tentar responder o mais rapidamente possível, dependendo do número de perguntas que estejam colocadas, mas também vamos tentar que ainda hoje vocês tenham essa informação toda. Pode esperar mais um bocadinho, depois estou a entrar. Não é, eu queria muito que fosse... Algumas pedras conhecidas. Que fosse possível, mais rapidamente possível também. Estão todos cheios de energia. Obrigada, obrigada. Obrigada. Vamos aguardar até mais 5 minutinhos. Acho que as pessoas continuam a entrar. O grande objetivo deste webinar é dar-vos a conhecer novamente, a quem ainda não conhece, o empreendimento Vilas do Carmo, que é em Lisboa. Nós já vamos falar um bocadinho mais detalhadamente sobre o empreendimento. O grande objetivo também da Centro de 21 Nações é continuar a ser um player muito forte no mercado. Na parte da construção nova, nós temos um foco muito grande no caso dos empreendimentos que temos em promoção. Estamos a falar das Vilas do Carmo, como também aqui o Nova Portela e o NIC têm sido um caso de sucesso. Vamos continuar a manter este foco, vamos continuar a apresentar produto aos nossos clientes, neste caso que são os consultores, para vocês terem realmente este trabalho muito forte, muito boa, muito interessantes. E pronto, o grande objetivo é vocês terem o máximo conhecimento possível deste empreendimento para ser muito mais fácil também transmitirem essas informações aos vossos clientes. Continuamos a esperar só mais um bocadinho. Também para quem é pontual a compreensão, temos algumas pessoas que às vezes não são pontuais, acabam por chegar um bocadinho mais tarde, mas vamos a tentar que seja o mais mais rapidamente possível. Mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Hugo, você está sem som. Um minuto. Peço desculpa, estava aqui sem áudio e o Cícero é que me avisou. Estava a dizer que o grande objetivo do webinar é dar-vos a conhecer o empreendimento, dar a conhecer toda a envolvente do empreendimento, para vocês terem um conhecimento detalhado dos produtos que estamos a apresentar, junto dos vossos clientes. O empreendimento de Vilas do Carmo vai ser composto por várias fases, ok? Existem vidas promocionais, existem plantas humanizadas para melhor configuração de como é que é a disposição dentro dos apartamentos. Dá para perceber que foi um empreendimento em que houve uma preocupação de ter muita luminosidade, de ter também espaços exteriores, porque houve essa preocupação na altura da pandemia, que as pessoas necessitavam de espaços exteriores. Este empreendimento contempla tanto terraços como varandas muito generosas, ok? Logo, a disposição para os clientes, existe uma oferta muito grande. Além dessa parte, também existiu a preocupação de haver uma zona envolvente de lazer com vários serviços. Depois o Carmo vai-vos explicar os vários serviços que há, mas há piscinas, há um wellness, com um spa, com ginásios, etc. O empreendimento também fica situado numa zona central da zona de Lisboa, com vista para Monsanto. Nós vamos passar um vídeo para vocês terem uma noção, mas normalmente os vídeos nestes números não funcionam muito bem. Às vezes pode haver algum arrasto na imagem. Mas se vocês depois quiserem, nós enviamos através de e-mail, sem qualquer problema, para o e-transfer, vocês podem ter isso. Podem falar também com os vossos clientes com um detalhe um bocadinho superior. O grande objetivo é tentar explicar-vos a vocês tudo. Neste caso, em termos de empreendimento, como eu estava a referir, o empreendimento é todo virado para Monsanto. Tem uma vista muito desafocada, uma vista muito boa. Existem tipologias em todas as orientações, porque o edifício também é 360, logo temos a Nascente, Poente, Sul, Norte, etc. E existem várias tipologias também. Começam nos T1 até T3 nesta primeira fase, com varandas ou com terraços, como referi. Mas depois, noutras fases, vamos ter outras tipologias. Nós estamos a lançar a Vila Pombal, que é a primeira fase, eles falaram nesse, deram essa designação, ok? E eu vou pedir ao Cícero para lançar agora o vídeo. Peço alguma compreensão, porque às vezes o vídeo não passa da melhor maneira, mas vocês vão receber, quem quiser, eu peço para colocarem no bate-papo os vossos e-mails, que nós enviamos esta informação toda. A preocupação do, neste caso, do lançamento foi que trazer um bocado a tradição de viver bem em Lisboa. Nós continuamos a ser uma capital em que existe uma procura muito grande. O turismo está novamente em alta, porque as coisas estabilizaram em termos de pandemia. Nós, se passarmos na zona de Lisboa, temos essa noção, porque as coisas voltaram ao normal. Este pode ser um produto tanto para investimento como para habitação. Estamos a ver já a parte do empreendimento. A Vila Pombal é a primeira fase, depois vai existir mais três fases, numa totalidade de quatro fases. Estamos a ver os edifícios, estamos a ver também as zonas de lazer, de estar, com piscina, com jardins, etc, etc. Na primeira fase, e vai ser a única fase, vai ter uma zona de lojas, existem quatro lojas contempladas. E todas as lojas e todas as garagens, depois o Carima vai falar com isso, existe a preocupação energética também e por esse motivo está pequenizado para carros elétricos. Estão a passar algumas imagens do centro do wellness, com ginásios, com spasa, etc, etc. Estamos agora a ver algumas imagens em que a preocupação também foi dos materiais aplicados, são materiais de gama alta. Apesar de ser um empreendimento com uma grande fachada a vidro, em que poderiam existir as preocupações em termos térmicos, isso está tudo preconizado pela parte do promotor. Tanto a nível de corte de luz, como a parte também de aclimatização e insonorização, não existe qualquer problema, tem uma vista fantástica sobre Monsanto, os edifícios mais altos vê-se até a zona do rio, os edifícios mais altos, não, os apartamentos mais altos, desculpa, existem vários tipos de configurações, ok? Nós temos depois as plantas todas humanizadas, podemos enviar para vocês e vocês receberem essa informação. Estão a passar algumas das segundas e terceiras fases do empreendimento, que neste caso é o Vila Jardim, que será possivelmente a última fase a ser concluída, mas que tem uma vista muito, muito agradável, ok? Vou repetir. Um empreendimento que está a ser lançado, estamos na fase inicial, já existe uma procura, cerca de metade está comercializada. Existe também uma oferta muito grande em termos de tipologias, em termos de preços, e existe também apartamentos tanto com varandas, nos pisos mais altos, como também a possibilidade de terem jardins, e se os jardins são privativos. Nós agora vamos passar à parte de uma explicação um bocadinho mais preliminarizada, que a Karima vai fazer essa parte. Se vocês tiverem dúvidas, volto a repetir, coloquem todas as informações no bar de papo em termos das questões. Coloquem também o vosso e-mail se quiserem receber as informações, que nós a seguir enviamos as informações para toda a gente, está bem? Volto daqui um bocadinho, até já, obrigado por este início e boas vendas a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou agora falar acerca de algumas tipologias. o T1, que eles situam-se entre os 375 mil euros e os 425 mil euros, e vão de 53 metros quadrados até 68. Este, este aqui em particular, tem um jardim muito simpático, portanto tem um terraço, e tem à volta de 37 metros quadrados. depois temos o T2, que os valores dos T2 também, dependendo depois do piso, dependendo de para onde estão virados, eles variam entre os 535 e os 730 mil euros. as áreas vão desde 85 metros quadrados, como diz aí, até 105 metros quadrados. Este em especial é um T3, que tem uma varanda à volta do apartamento, T2, tem uma varanda à volta do apartamento todo. os quartos são todos de suítes, como podem ver, e basicamente, portanto, há uma suíte, os dois têm um walk-in closet, têm casas de banho, as cozinhas são estilo americano. Os acabamentos são de alta qualidade, mas isso vai-se repetir em todos os apartamentos. O T3, portanto, todos eles têm 124 metros quadrados, situam-se entre os 985 euros, 1 milhão e 71 mil euros, são suítes, como podem ver, são todos em suíte, têm áreas bastante generosas, os layouts são muito simpáticos, as áreas privadas estão muito bem separadas das áreas comuns, os sociais, digamos assim, este aqui, os T3 têm a possibilidade inclusivamente de poderem alterar um pouco a cozinha, porque aqui vamos ter cozinhas leican, vamos ter os títulos eletrodomésticos, tipo de alta qualidade, tipo Bosch ou equivalente, e os T3, portanto, vão permitir uma alteração em termos de acabamentos, portanto, não em termos de marca, mas em termos de acabamentos. Temos aqui também um luz de vestimento, o soalho em madeira, é madeira de carvalho, é uma madeira nobre, escurecida, que tem um isolamento em cortiça, portanto, para a insodorização também, temos o material, temos argos, os pavimentos, os revestimentos são tipo mármore argos, em termos de lois sanitários, vamos ter sanitária, vamos ter sanitária, vamos ter aqui, portanto, equipamentos nacionais de alta qualidade. A seguir, vamos ver aqui a localização que fica, portanto, perto dos vários serviços, estamos a falar aqui, perto do Hospital Santa Maria, vamos, temos o Isqueté, temos aqui o, pô um bocadinho, eu peço desculpa, dá para ver aqui assim a localização que nós temos por trás, o condomínio Mil Flores, isto fica entre Sete Rios e a Praça de Espanha, nós temos aqui o Jardim Zoológico mesmo à frente, temos o Hospital Santa Maria, temos ali também outros condomínios dos à volta, como podem ver, portanto, trata-se de uma zona bastante agradável, com os serviços, com todos os serviços, mas tranquilo também, é bastante tranquilo, é na Estrada das Laranjeiras, junto ao Consulado Brasileiro e temos a Embaixada dos Estados Unidos por trás também. Ora bem, aqui, nesta imagem, como podem ver por trás, temos o condomínio Mil Flores, este aqui distingue-se, não é? Porque é todo envidraçado, o que dá, portanto, prioridade à exposição solar, que é tão pretendida hoje em dia pelos nossos clientes e difere-se também pelo layout e pela disposição, porque de facto ele é inclinado e nós vamos ter os prédios e edifícios que começam aqui abaixo até a Vila Jardim, mas que todos eles têm uma vista fantástica, portanto, e têm uma excelente exposição solar. Na primeira fase, nós aqui podemos ver a piscina, mas isto já será numa outra fase, porque nós vamos, primeiramente, promover as Vilas Pombal, as Vilas Pombal, Cícero, se puderes passar a imagem, porque isto é uma segunda fase. Não. Nós temos também aqui este edifício, que é a Vila dos Arcos, que é o único que vai contemplar apenas os T0s e os T1s, portanto, houve a necessidade de manter o edifício, de recuperá-lo e transformá-lo, então, em estúdios e muito simpáticos, mas com os materiais iguais aos que vão ser utilizados em todo o empreendimento. Agora, vamos ver as Vilas do Cap, também temos aqui uma piscina exterior, mas vamos ter uma piscina interior aquecida também. Os nossos clientes aqui terão uma série de infraestruturas, portanto, que desde jacuzzi, desde sauna, que vão poder ver depois no vídeo que vai passar, vamos ter um ginásio equipado, vamos ter sauna, massagem, jacuzzi, uma sala de repouso, vamos ter sala de convívio, portanto, vamos ter aí uma série de infraestruturas que é para garantir o bem-estar, não é? Wellness dos nossos clientes. Aqui podem ver a fantástica vista que esta sala tem sobre o Monsanto e muito boa exposição solar, todas as cozinhas são estilo americanas, como podem ver também, mas já estamos a falar aqui de salas generosas. Isto aqui já são, portanto, da segunda fase, podem ver, e que tem as áreas das salas que já vão para cima dos 30 metros quadrados, o que é bastante agradável. O quarto, que é bastante interessante, não é? Que é um dos exemplos do layout, que tem bastante luminosidade, porque, de facto, tem duas das paredes, não são paredes, são vidros de alto a baixo e que deixam entrar luz, portanto, e permitem aos clientes uma vista maravilhosa sobre a cidade. As casas de banho também são muito interessantes, porque têm vidros, não são janelas, são portas de alto a baixo, são todas com o vestimento e o pavimento em árvores polidos, como podem ver. As loiças são suspensas, portanto, dá uma sensação de leveza, não é? O branco e o suspenso acabam por dar a sensação de um espaço maior, apesar de as casas de banho já têm uma área muito simpática. Todos eles têm acesso para o deck, para a varanda, o que torna também este complexo um pouco diferenciado do que estamos habituados a ver. Estas são as fotos que nós temos, onde podem ver, portanto, a sala, podem ver as vistas, estamos a ver ali as Twin Towers, ao fim, que também têm uma vista sobre a Monsanto, temos aqui vários condomínios, portanto, é uma zona muito, muito procurada, não é? Por clientes que têm muito, que têm interesse em qualidade e que se preocupam com o bem-estar e qualidade de vida, portanto, estamos aqui agora a ver aonde fica a urbanização, que fica perto da escola. Vou passar a palavra ao Hugo, que é para ele falar mais um bocadinho sobre a localização. Bom, como a Karim explicou, falámos um pouco dos apartamentos, dos acabamentos dos apartamentos, também a configuração, como é que são as vistas possíveis que os apartamentos têm. Volto a pedir para quem quiser informações deixar no bate-papo, não está aí nenhuma questão, mas nós todas as pessoas que enviaram os e-mails e deixaram os e-mails aqui no bate-papo, nós vamos enviar toda a informação. Estão aqui também os contactos da Karima. Karima está a representar a Centro de 21 Nações no empreendimento de Vila do Carmo. Nós partilhamos com toda a gente, sem qualquer problema. Temos também um showroom em que podemos levar os nossos clientes com toda a privacidade, em que eles podem ver os materiais. Existe uma pequena demonstração de como é que fica o empreendimento, e como é que também são os materiais e qual é que é a preocupação do construtor neste lançamento e nesta concepção. O empreendimento é dividido em várias fases. Estamos na primeira fase, os preços estão bastante competitivos, referente ao restante que existe no mercado. Nós temos uma forte convicção de que é mais um produto em que pode servir tanto para investimento como também para habitação. Temos novamente uma procura muito grande do investimento estrangeiro, que tem vindo a crescer novamente porque também as coisas estão a estabilizar, apesar de agora termos esta situação da guerra. Nós não estamos a notar e estamos a notar novamente que existe um investimento muito forte. Estamos também a sentir várias pessoas a deslocalizarem-se para Portugal novamente, porque temos um país muito seguro, com boa alimentação, bom tempo. Essa foi a preocupação. E este empreendimento, como a Karima referiu, está numa zona central de Lisboa. Não querendo repetir, temos todo o tipo de acesso, hospitais, zonas de lazer, dos centros comerciais, uma vista fantástica sobre o Monsanto. Nós vamos esperar pelos vossos pedidos de visita. Estamos disponíveis a qualquer hora para fazer as marcações. Se tiverem alguma dúvida, entretanto, não houve aqui no bate-papo, que eu estive a ver se havia alguma questão específica. Não há. Nós vamos enviar todos os materiais de comercialização, onde tem as plantas, tem o vídeo, tem os 3Ds dos renders das imagens que foram concessionadas. Por isso, se vocês precisarem de mais informações, nós estamos disponíveis. Como vos disse, eu queria agradecer a todos. A Luciana está a perguntar, finalmente, os prazos. Nós temos a previsão de entrega dos apartamentos desta primeira fase em 2024, no primeiro semestre de 2024. Mas depois vai ser espaçado consoante as outras fases. As outras fases, a segunda fase, a terceira e a quarta fase ainda não arrancaram. Ainda não temos uma previsão de quando é que vai arrancar. É possível fazer visitas sem clientes para conhecer o empreendimento. Não há qualquer problema. Ani, fala com a Karima. A Karima marca, junto do promotor, uma visita ao showroom. Vocês podem ver. Eu não sei se ainda lá está ou não, mas estava toda a maquete do empreendimento. Em que vocês podem ver como é que vai ser, como é que ele vai ser feito. Estamos numa zona onde é bastante bem situada. Por isso, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Falem com a Karima. A Karima está disponível para vos fazer todas as visitas que vocês quiserem. E também todas as questões que vocês tenham. Nós vamos tentar responder o mais rapidamente possível. Quem deixou o e-mail, nós vamos enviar ainda hoje as informações. Se por algum motivo não receberem, às vezes os fichéis são bastante grandes, voltem outra vez a mandar o e-mail para a Karima. Têm os contactos dela. E achamos que, mais uma vez, isto é um excelente produto para os vossos clientes. Agradeço a todos novamente a presença e gostaria de desejar boas vendas e um bom resto de dia que nós vivemos num país fantástico. Obrigado a todos. Até à próxima.